É um prazer, primeiro, falar com o senhor, ministro, Kiko Palhato, aqui, Jovem Pan, Sorocaba. Hoje o senhor terá um compromisso importante aqui na cidade. Eu queria que o senhor pudesse falar pra gente desta plenária, né, que às sete da noite o trará aqui em Sorocaba, com o presidente estadual do PT, o Kiko Seleguin. Bom dia, ministro. Obrigado pela sua atenção à Rádio Jovem Pan, Sorocaba. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rosane. É um prazer, primeiro lugar, falar com os nossos amigos e amigas que estão acompanhando a Jovem Pan, Sorocaba, os amigos de toda a região. Eu vou participar hoje à noite em Sorocaba. É um espaço de debate que o PT está organizando na região. Perfeito. Vou aproveitar que estarei aqui na cidade de São Paulo, em atividade de trabalho durante todo o dia, encontro com um grupo de mulheres empresárias, muito atrajando, dentro do marco aí do mês de março, mês das mulheres, atividades com parlamentares durante a tarde. Eu vou aproveitar a noite e ir para se colocar a participar desse momento em bar do PT. É uma oportunidade para discutirmos esses primeiros dias do governo do presidente Lula, um governo que tem retomado as obras como Minha Casa Minha Vida, retomado obras de investimentos estruturantes e passar um pouco para todos o novo Bolsa Família, que foi lançado no dia de ontem pelo presidente Lula, das características do programa, a quem deve atingir e convidar aí a região de Sorocaba como um todo, que é uma região muito importante, desenvolvimento industrial do país, inovação tecnológica, para a iniciativa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Pintado, que é a responsabilidade nossa no Ministério das Relações Institucionais, que nós temos que voltar a expandir a industrialização, mais pós-trabalho da indústria da região, mais inovação tecnológica, que é o potencial da região. Ministro Padilha, o senhor, na verdade, começou a semana forte, né? Eu acho que a ação que o senhor tem feito com os governadores para o presidente Lula, ela basicamente, no mandato anterior, não houve nenhum encontro de governadores, e agora o senhor começou a semana, né, organizando uma reunião com os governadores de todos os estados e com o presidente Lula no início da semana. E também, 27 governadores assinaram a Carta de Brasília, na qual está, entre outros compromissos, o de criar o Conselho da Federação, com assentos permanentes para as entidades municipalistas, governos estaduais e União. Como é que esse conselho vai acontecer? Houve um apoio grande dos governadores? Como é que o senhor está sentindo essa relação com os estados brasileiros que passam pela sua batuta? Ô Kiko, nós estamos absolutamente convencidos, o presidente Lula fala isso o tempo todo, que a gente só consegue enfrentar os problemas do Brasil, os problemas da área da habitação, do saneamento, da geração de emprego, há uma reforma tributária no país que reduza os impostos para a população, que simplifica os impostos dos empresários que querem investir, e tivemos uma forte parceria com os governos estaduais e municipais. A gente pega a região de Sorocaba, por exemplo. Todos os grandes desafios na cidade de Sorocaba e da região, todos os desafios que exigem que o governo federal, estadual e municipal estejam juntos, só assim a gente vai garantir moradia para a população que mais precisa, só assim nós vamos tentar como que junta o esforço da Universidade Federal, que está aí estudos federal, institutos estaduais, empresários da região para pensar em inovação tecnológica, qualificação profissional e com isso gerar mais e melhores empregos. Então, esse conselho da federação, que está sendo criado pelo presidente Lula, é uma retomada do diálogo entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. Nós que estamos no estado de São Paulo, todos nós vimos num momento de tragédia, que é a tragédia ali em São Sebastião, no litoral norte do nosso estado de São Paulo, um momento de união muito importante, do presidente Lula, no meio do carnaval, junto com o presidente Lula, e somando os esforços do governo do estado e dos governos municipais, independente dos partidos políticos, é assim que temos que agir, é assim que age o presidente Lula. A era do concluído, a era da disputa, a era em que um presidente da república queria fuzilar a oposição, como dizia o presidente anterior, foi ultrapassada. Nós queremos, respeitamos as divergências, não divergências que existem, mas nós queremos construir juntos, porque quem ganha é a população. Então, o conselho da federação, que é para a nossa responsabilidade, essa ação junto com os governadores e prefeitos, é uma marca já do governo do presidente Lula. Só para você ter uma ideia, aqui nós fizemos reunião já com os 27 governos estaduais, de forma bilateral, estamos identificando as obras estruturantes de cada estado. Agora, no mês de março, o presidente Lula vai chamar uma conversa com todos os prefeitos das grandes cidades, como a cidade de Sorocaba, com a cidade de Porto Prontinho, com cidades importantes e de grande população. Vamos chamar depois, no final do mês de março, todos os municípios, todos os municípios da região de Sorocaba, dependendo do tamanho, serão chamados do governo federal no final de março, para identificar duas grandes prioridades. Primeiro, minha casa, minha vida. Vai voltar a ter investimento federal para habitação, para a população mais pobre, a chamada faixa 1, que ajuda as pessoas a ter uma moradia com dignidade e ajuda a economia circular, a girar os investimentos de construção civil. E segundo, retomar as obras paradas. Tem 14 mil obras paradas no país, que tem uns 4 anos. Vamos retomar para que os recursos e os benefícios cheguem à população. Ministro, nós estamos falando com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do governo do presidente Lula, que estará vindo a Sorocaba hoje, às 7 da noite, nos sindicatos metalúrgicos, no Jardim Faculdade, que terá participação também do deputado e presidente estadual do PT, Kiko Seleguin. Eu gostaria de dizer o seguinte, ministro, a gente vê a sua capacidade de articulação, que é enorme. Nós já temos possibilidade das medidas da âncora cambial, da reforma tributária. O senhor sente segurança a partir do final deste primeiro semestre, segundo semestre, que ela evolua? Até porque a gente percebe o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, assumindo também, querendo que essa reforma passe pelo seu período, a presidência da Câmara dos Deputados. Só que, no meio do caminho, o senhor eventualmente, ontem, tem a declaração do presidente Lula, alguns ministros que podem ter problemas, agora o ministro Juscelino das Comunicações, são alguns percalços, mas o senhor acredita que, independente das dificuldades que, obviamente, vão acontecer ao longo do caminho, o senhor vai conseguir articular com os seus líderes maioria para a gente poder baixar juros com essas medidas que seriam a âncora cambial e a nova reforma tributária? Olha, Kiko, eu estou convencido de uma coisa. Tanto a nova âncora fiscal, que seria a nova regra permanente para o país, ultrapasse o governo, estabelece parâmetros para o Brasil, para nenhum governante fazer um endividamento que seja irresponsável no país, como a reforma tributária, que a prioridade do governo com a reforma tributária é reduzir impostos para os mais pobres, reduzir impostos para quem trabalha com a sua renda, os trabalhadores que vivem do seu salário, da sua renda, e simplificar impostos dos empresários que querem investir. Na minha opinião, esses dois temas, estou convencido disso, são dois temas que independem de governo e oposição. Estou convencido que, para além dos parlamentares que fazem parte de partidos que já apoiam o governo, estou convencido que é possível, sim, no diálogo com vários parlamentares de partidos que se declaram de oposição, que se declaram independente, podemos aprovar dois temas. Além disso, o governo caminhou já para o Congresso Nacional uma série de medidas provisórias que são muito importantes nos programas sociais. Por exemplo, o novo Bolsa Família, nós lançamos ontem, e além dos R$ 600,00, para quem já recebe o auxílio emergencial, acrescenta R$ 150,00 para crianças a 16 anos de idade. Perfeito. E coloca R$ 50,00 para as famílias que têm grátis de 7 a 17 anos, é uma política social muito importante, acredito que vai ter uma boa recepção no Congresso Nacional, como o novo salário mínimo, de R$ 1.320,00, e como o aumento da isenção do imposto de renda. Todo mundo que ganhar até R$ 2.640,00, vai estar isento do imposto de renda, não vai precisar pagar, recolher o imposto de renda. Essas medidas são medidas importantes, que ajudam a estimular a economia, e beneficiam a maioria da população brasileira. Isso são medidas que também podem ter apoio de parlamentares, de partidos que declaram de oposição. Olha, eu vou fazer a última pergunta, eu agradeço muito a sua participação, sei da sua agenda corrida hoje, no dia de, aqui em São Paulo, o ministro Alexandre Padilha, mas como também o senhor é deputado do nosso estado, aqui deputado de São Paulo, eu não gostaria de deixar de entender uma coisa realmente diferente, e isso é para finalizar mesmo. O presidente Lula determinou ao Ministério do Meio Ambiente, e nós tínhamos, no governo anterior, 22 conselheiros, e agora eles serão 100. Ou seja, é um debate, é difícil de fechar questões com um volume tão grande de pessoas, mas me parece que a política demanda esse diálogo em números maiores nesses conselhos que nós estamos observando. Essa é a tônica temática, ou seja, muito diálogo, muita conversa? Com certeza, mais do que diálogo e conversa, é construção de conselho. É muito importante nos temas do meio ambiente, nos temas da educação, e nós vamos recriar, é dizer, minha responsabilidade, nossos ministérios, as relações institucionais, a recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. É o conselho que envolve empresários, trabalhadores, membros de universidades, para discutir o sistema do país. Por exemplo, hoje, estou em São Paulo, vou me reunir com um grupo nacional de empresárias mulheres, liderado pela Luísa Trajano, onde nós vamos discutir medidas para reduzir a desigualdade que existe no mercado de trabalho entre homens e mulheres. É um absurdo a situação ainda das mulheres receberem muito menos do que os homens trabalhando no mesmo uso de trabalho, na mesma situação. É absurdo o pouco o número de mulheres que chegam na direção de uma empresa, na direção de empresas públicas. Então, esse debate com o empresário de como reduzir essa desigualdade é um debate comum. É uma construção de consenso que envolve empresários, trabalhadores, e a retomada, a recriação, por exemplo, do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social sustentável, que é da nossa responsabilidade, será uma das mesas, um passo para que isso possa ser discutido. Inclusive, nós queremos fazer com que esse grande conselho possa tratar de temas regionais também. Certamente, a grande região de Sorocaba, região economicamente ativa, de muito investimento na indústria, muito investimento imobiliário, muito investimento que envolve saneamento, que envolve sustentabilidade ambiental. Talvez seja interessante construir junto com o Estado e com o município uma mesa como essa, envolvendo empresários, trabalhadores, universidades, Instituto Federal, aí de Sorocaba, Sorocaba, representantes da comunidade cultural, discutindo juntos os problemas de Sorocaba, da grande região de Sorocaba, como enfrentá-los e para a nossa comunidade. Olha, ministro, eu quero agradecer, já está no estúdio aqui, o prefeito de Sorocaba, o senhor mesmo com o Marcos Pereira, que é amigo dele, que teve vinte mil votos aqui, foi o candidato do prefeito, ainda não levou os republicanos para a base do governo. O prefeito Manga, só o cumprimento ao ministro Padilha, que está aqui, também já está encerrando, tem compromisso, e eu preciso liberar o ministro Padilha. Mas aqui fica os cumprimentos do presidente Manga. Pois não, Manga? Bom dia, Kiko. Bom dia, ministro Padilha. Bom dia, presidente Cláudio, vereador Fábio Simô, a todos que estão ouvindo a Jovem Pan, mandar um abraço para o ministro, agradecer o ministro que, logo que assumiu, já entrou em contato, se colocando à disposição da cidade de Sorocaba e toda a região, que Deus possa abençoar o trabalho de vocês. Estarei em Brasília, dia onze, doze, treze, levando aí algumas demandas da nossa região de Sorocaba. Espero poder tomar um café com o ministro, para que a gente possa, juntos aí com o governo federal, o governo estadual e a nossa região metropolitana, continuar nesse crescimento importante que a nossa região vive. Muito bem, ministro. Bom dia, prefeito. Bom dia, prefeito Manga. Estamos aqui de portas abertas, o senhor sabe disso. Nesse período aí, entre treze a quinze de março, o presidente Júlia terá um encontro com os prefeitos da Frente Nacional dos Prefeitos. Então, nós estamos coordenando esse encontro. Queremos, juntos, fazer os investimentos necessários, retomar as obras do Minha Casa, Minha Vida, investimentária de estaneamento, investimentária de educação, da saúde, as nossas prioridades. Eu quero também mandar um grande abraço, viu, que com o presidente Marcos Pereira, deputado federal, meu colega, deputado federal, e dizer, Marcos Pereira sabe disso, do respeito que nós temos por ele, do respeito que nós temos pelo partido dele, e dizer que, independente da posição do partido, e o respeito à posição do partido, nós acreditamos que nós vamos ter um bom diálogo com os parlamentares do partido do presidente Marcos Pereira, que estão aqui em Brasília, para aprovarmos os projetos do Estado. Tudo, quero dizer que eu acredito que um novo Bolsa Família, um novo Minha Casa, Minha Vida, a reforma tributária, o novo Romar Fiscal, são temas que pendem de governo e oposição, que nós vamos conseguir aprová-los, e juntos unir e reconstruir o país. Olha, agora fica só o abraço da Yara, senão ela fica brava, o França, o Leandro, e toda a comunidade sindical aqui de Sorocaba, viu? Um abraço, ministro, obrigado pelo seu tempo, hein? Ó, e eu vou encontrar a Yara, o França, o Leandro, com certeza, juntos aí, hoje à noite, nesse evento que o PT está fazendo, no final do dia, junto com o novo presidente do PT, aqui do Seleguim, a grande companheira, a Yara, o meu grande companheiro Leandro, o grande companheiro do França, estaremos juntos hoje à noite também. Sr. Dupont, obrigado pela disposição, pelo tempo, ministro, será um prazer, e use sempre o canal da Jovem Pan aqui, para comunicar as coisas importantes do Brasil. Um grande abraço, muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Muito bem, ministro Alexandre Padilha, agora precisa pedir dinheiro lá, né, Manga? Chega lá, visitar, diz que vai ter encontro, e o Marcos Pereira vai junto, não pode nos abandonar, ele foi muito bem votado aqui. Com certeza, e nós temos uma agenda já, vai ter um encontro da Frente Nacional de Prefeitos, e nós vamos expor também, levar o trabalho de humanização, que graças a Deus tem criado uma repercussão bastante importante em todo...